De volta com o programa Tudo Posso, nesta segunda-feira aniversário de São Paulo, vamos falar de saúde agora. A acupuntura é uma das formas de tratamentos mais utilizadas na história da humanidade. Essa técnica trata com mais de mil pontos específicos no corpo humano. Os pontos da acupuntura estão localizados dentro dos meridianos, podendo destacar-se os seguintes pontos. O tronco, orelha, cabeça, pés, nariz e mão. E para falar um pouco mais sobre a acupuntura nas mãos, nós estamos recebendo o terapeuta Alexandre Gamedo. Tudo bem? Como vai? Prazer. Boa tarde. Alexandre, boa tarde. Bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês pela oportunidade. Então, o que temos a falar aí das mãos hoje? Então, hoje nós viemos falar de uma terapia dentro dessa técnica, que é a terapia dos anéis. Dos anéis? Dos anéis, né? Nossa senhora dos anéis. Então, dentro desse complexo da acupuntura nas mãos, nós temos que entender que esse é um microsistema que representa todo o nosso corpo, tá? Para que as pessoas entendam sobre o que a gente vai interagir com os anéis nas mãos, né? Então, nós temos um microcosmos, né? Um micro-universo em cada uma de nossas mãos, né? Então, nós temos o tronco, né? Cabeça, braço, braço, perna e perna. Lembra do bichinho? Eu lembro disso. Patinhas da frente, braços, patinhas de trás, pernas, o tronco, né? Coluna vertebral. E todos esses meridianos que vocês estão vendo, que você citou, né? Carregam um caminho elétrico, vamos pensar assim, né? A energia é um caminho elétrico. Então, se a gente comparar isso à nossa casa, quando você chega em casa, você aperta um botão e acende a luz, né? Quer dizer que aquele caminho elétrico através da parede com os fios conduziu a eletricidade que acendeu a luz. São os estímulos, é isso, né? Isso. Se essa corrente elétrica estiver normalizada, tudo funciona bem, né? Mais ou menos assim, né? Então, se eu tiver algo que atrapalhe essa condução elétrica, algo vai ocorrer, uma estagnação, que vai provocar uma situação que vai chegar ao físico, tá? Então, dentro dessa terapia dos anéis, a gente entende que os metais também interagem com essa corrente elétrica, tá? E dentro desse complexo das mãos, nós temos, cada um dos nossos dedos tem uma intimidade com um órgão interno, tá? Então, o dedo polegar, o elemento madeira, é o fígado, tá? O dedo indicador, elemento fogo, é o coração, né? O dedo médio, elemento terra, vasopâncreas, o dedo anular, elemento metal, os pulmões. E o dedo mínimo, elemento água, são os rins. O senhor falou sobre o polegar, que é o fígado, né? Exatamente. Eu sei quando eu estou com dor de cabeça, mas o problema é no fígado, né? A gente sente, pelo menos eu sinto isso. Então, na verdade, eu deveria estimular o polegar para chegar à solução desse meu problema, doutor? Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Mas é assim, quando eu faço um diagnóstico, um paciente que chega lá, esse diagnóstico é energético. Ou seja, eu verifico a energia, a condução elétrica, vamos pensar, desses medianos direito e esquerdo. Então, eu tenho que analisar no lado direito, se você tem um excesso da energia no vasopâncreas, no fígado, nos pulmões, com esses sintomas que você carrega. Ou se tem uma deficiência. A deficiência vai gerar certas coisas, o excesso outras. E do lado esquerdo, também vai ter um diagnóstico, que não quer dizer que sejam iguais. Esse balanceio eu vou ter que ver com o paciente na hora. Dentro dessa proposta que eu trouxe aqui, é um geral. Sobre mais ou menos as constituições que eu entendo que as pessoas passam, né? Com alguns sintomas. E a gente vai dar algumas dicas que podem servir para todo mundo. Então, a gente pode citar alguns casos que podem chegar nisso que você está falando. Uma enxaqueca, por exemplo, pode ser do fígado, pode ser do estômago, pode ser uma enxaqueca nervosa. Então, esse quadro tem variações. Perfeito. E os anéis? Os anéis, nós vamos usar metal ouro ou de prata, né? Algo de prata. Por quê? O dourado carrega íons positivos. Se a gente parar para pensar, essa carga, essa massa energética aqui, que carrega íons positivos, interage de uma maneira tonificante. Ou seja, se eu tenho ele num dedo, ele vai tonificar algo. Se eu tenho um anel de prata, ele vai fazer o contrário, ele vai harmonizar ou restringir uma energia que esteja em excesso ou harmonizar, né? Vamos pensar assim, vai gerar uma harmonização. Então, dentro de um quadro, eu vou pensar, o que é que eu devo tonificar ou sedar? Não é? Então, se eu analisar um caso, por exemplo, de retabilidade, uma pessoa que é tensa, extremamente nervosa, eu posso avaliar e dar uma dica para as pessoas. O elemento... Achar a energia, né? O elemento madeira é fígado, que carrega a emoção da raiva. Desequilíbrios em madeira e em fígado geram irritabilidade, tensão nervosa, que vão gerar depois problemas musculares, dores de cabeça, insônia, outras coisas do tipo. Tá? Baseado nisso, eu vou indicar que as pessoas utilizem, principalmente, o polegar da mão esquerda, dentro desse quadro geral que eu estou falando, colocando um anel de prata nesse dedo. Agora, para que as pessoas entendam... Se colocar o ouro, desculpe, só te interrompendo, se colocar o ouro, vai tonificar e aí vai aumentar, intensificar esse problema. Exatamente. Mas para que as pessoas entendam... E a maioria das pessoas usa o ouro, né? Exatamente. O ouro no dedo anular. Depende do caso. E o que é o anular mesmo? Pulmão. Pulmões, isso. Mas para que as pessoas entendam o que que isso acontece, vamos fazer um teste. As pessoas entenderem qual a interação disso com esse quadro energético ou essa eletricidade do nosso corpo. Então, você vai fazer um teste assim, você vai fazer assim com o dedo. Fazer uma força média sua, faz uma força média. Só com esses dedos, só com esses dedos. Faz uma força média. Isso. Isso aí. Faz de novo, faz. É isso. Essa é a sua força. Agora eu vou colocar o anel de ouro. Tá? Então, ele vai conduzir uma energia de íons positivos nesse elo que você formou e vai tonificar essa energia. Você vai continuar fazendo a mesma força que você estava fazendo. A mesma força. Faz a mesma força. Faz a mesma força. Encosta, encosta. Isso. O que você sentiu? Não tonificou? Não tonificou a energia que você estava fazendo ali? Ficou mais difícil para abrir o dedo, na verdade. Deixa eu ver, faz de novo. Então, tá. Vamos tirar. Vamos tirar. Faz a mesma força. Isso. A mesma força que você está fazendo. Faz a mesma força. Isso. Tá. Tá fácil de abrir. Isso. Agora eu vou colocar o anel de ouro. E esses íons positivos vão interagir nesse campo energético. Faz o mesmo. Coloca ele de ponta com ponta, assim. Ponta com ponta. Isso. Faz a mesma força. Isso. Entendeu que ficou mais duro? Entendi. Ficou mais duro mesmo. Então, essa interação dos íons provoca uma tonificação. Vamos colocar o anel de prata nesse dedo. Faz o mesmo elo. Abre. Abre. Então, o anel de prata vai conduzir os íons negativos, né? Fazendo uma restrição dessas energias. Correto? Você vai fazer a mesma força. Você não consegue segurar, ó. Abre com maior facilidade, né? Por mais que você tente segurar, ele fica mole. É, ele fica mole mesmo. Entendeu? Então, é isso que vai acontecer nos medianos. Doutor, então, inclusive, nessa terapia, de repente, a pessoa chega para o senhor reclamando de algum problema, o senhor imediatamente olha para as mãos da pessoa. Sim, eu vou fazer... Porque, inconscientemente, a pessoa acaba tonificando ou baixando, na verdade, né? Ionizando a própria energia. Vamos citar um caso, como ela falou. Está usando o anel. O anel, né? O dano lá. Digamos que essa pessoa está em crise de asma. Ela está num processo, ela tem asma e ela está num quadro de crise. Nesse quadro de crise, o excesso de energia dessa condição elétrica está no pulmão. Se ela usar um anel de ouro nesse dedo, ela vai gerar uma tonificação do quê? Do que está acontecendo. Se ela já tem o excesso, vai provocar mais excesso. Aqui, então, é pulmão, é isso? Isso. Mas, no meu caso, está na mão direita. Não tem problema. Não tem problema. É pulmão. Lógico. Se você estivesse lá, eu faria um diagnóstico energético para avaliar em que lado está acontecendo isso de uma maneira mais intensa. Mas, como eu não tenho esse paciente agora, eu vou dar uma dica geral. O que essa pessoa vai fazer? Colocar o anel de prata, o dedo anular da mão esquerda e, no dedo anular, da mão direita. Colocar a mão direita. Por quê? Não vai fazer, mesmo que esse lado não tenha tanta intensidade. Mas você vai harmonizar a energia do pulmão. Entendi. Seria melhor não usar nada? Na crise, seria melhor. Tanto é que eu indico sempre para os pacientes que tirem todos os metais para dormir. Porque isso aí, eles interagem realmente com esse campo elétrico. Um outro quadro interessante que funciona muito bem é depressão. Se você analisar a depressão em um quadro geral, em um pensamento simples, seria o elemento água interagindo no elemento fogo. Dentro dos cinco elementos, pensamento oriental, a água demais apaga fogo. A emoção da água é o medo. A emoção do fogo é a alegria. Se você coloca muita água no fogo e apaga o fogo, a alegria... Vai lá para baixo. Vai lá para baixo. O que eu tenho que fazer? Controlar a água e tonificar o fogo. Normalmente, essas pessoas, principalmente as mulheres, têm uma deficiência dessa energia do elemento fogo no lado direito. Então, se você interagir com o anel de ouro do lado direito, principalmente as mulheres, isso vai tornecer a energia do fogo, a energia do coração. As mulheres serão mais alegres. Exatamente. Mas tem que ser desse dedo aqui, né? O dedo indicador da mão direita. Aí, eu friso bem, tem que ser da mão direita. Porque, normalmente, essa deficiência acontece do lado direito. Então, se tiver que indicar alguma coisa assim, no geral, eu indico isso. Você usa um anel dourado, um anel de ouro, né? Na mão direita, com o dedo indicador. Bom, você sabe que ordem irritada? Que você acabou de criar um álibi aqui para os homens não usarem alianças, sabia? Depende da crise, não é? Depende da crise. Já estou vendo gente aqui da produção sem aliança, hein? Sem aliança. Não vão querer usar aliança de jeito nenhum. Está falando que é melhor. A mulher também. Se ele tiver um processo respiratório grave, sim, não é? Olha, muito perigoso isso, não é? Mas ele pode colocar anéis, uma deficiência, né? Em outros dedos. Em outros dedos, né? É que eu tinha um amigo, tenho ainda um amigo, que ele usava na mão direita, que ele falava que na Grécia o casado era na mão direita, não era na esquerda. Eu falava, será mesmo que é? E ele falava isso, eu não sei se é verdade. O papel de madeira, vai interferir de alguma forma ou não? Não, a madeira já é mais uma condição neutra, né? Não vai interferir, não vai interferir. Na verdade, a prata é ouro que carrega uma intensidade maior. As pedras, né? As mulheres adoram anéis de pedras, alguns homens também acabam utilizando. As pedras vão interagir pelas cores. Tá. As cores geram, né? A luz, né? A cor é usada na acupuntura. E eu já tenho essa proposta dentro dessa acupuntura nas mãos e faço hoje a acupuntura através de color terapia, né? Cor em cima do ponto de acupuntura. Color acupuntura, então. Agora, a associação entre, por exemplo, esse tratamento com a acupuntura e o tratamento medicamentoso, né? Que a gente faz com um profissional de qualquer área. O interessante disso seria que médico e acupunturista ou terapeuta falassem a mesma língua, né? Trabalassem juntos, seria isso? Eu não vou impedir que você tome qualquer remédio, não. Tá certo. Mas eu vou fazer um tratamento, da qual eu vou gerar uma condição de equilíbrio em você, onde você vai passar isso pro seu médico e ele vai dizer, olha, a quantidade de remédio aqui pode baixar. Ou a gente pode mudar isso pra um grau diferente. Enfim, vai trabalhar junto, né? Pra que você precisa tomar tanto remédio se você tá num grau de equilíbrio melhor, não é verdade? Se eu trato uma gastrite nervosa em você e você tá entrando em equilíbrio, pra que continuar tomando remédio? Concorda? Tá certo, realmente. Então, as pessoas têm que falar a mesma língua, né? E isso é importante. Eu acho que nos dias de hoje isso é importantíssimo que aconteça. Eu sei que eu vou lhe perguntar algo que não é sobre as mãos, mas é algo que eu tenho dúvida. Sobre brincos e piercing. Porque as pessoas usam piercing no umbigo e brincos, né? Você falou que não pode dormir, não é o ideal dormir com metal, né? Não é o ideal, não é o ideal. Isso puxa alguma certa energia? Tem um outro fator aí. Quando você coloca um brinco ou vários brincos, né? Que hoje em dia se usa vários pontos na orelha, né? Você pode interferir num ponto, porque a orelha também é um microssistema. Sim, isso é verdade. Digamos que você coloque num ponto onde é, sei lá, o seu cotovelo. Enquanto a sua saúde está legal, não tem problema. No momento que essa energia geral, a sua condição, a sua imunidade caia, talvez isso aqui comece a interagir no seu problema. Você começa a ter dor no cotovelo quando você faz exercício e não entende por quê. E à medida que você tira isso, você percebe que a evolução da melhora é grande. O problema é reverter quando os jovens colocam aqueles alargadores, né? Ah, imagina, né? Por exemplo, a minha filha, ela bem pequenininha, colocou um brinco no ponto. Não é uma região que se coloca realmente, né? Acertou o pontinho do olho, porque aqui é a cabeça, né? E ela lacrimejava direto. Então a gente precisou fazer um tratamento específico para neutralizar aquele ponto, para que isso parasse. Então, por aí você vê que você pode afetar de uma maneira grave. Mas o piercing, ele não está num ponto... Está. O umbigo é a energia vital. Quando você era bebê, você estava ligado à sua mãe através do? O umbigo. Dali você recebia toda a energia, o alimento, né? Sim. A energia ancestral, a energia da sua mãe vindo para você. E você está interferindo nisso, né? O umbigo, o abdômen quente. Que traz bem-estar e boa saúde, não é? Né? Se vocês lembrarem, né? Das japonesas. Cheio. No kimono. Cheio. O kimono não tem aquela faixa grande? Sim. Na verdade, aquilo representa a proteção dessa área. Porque é extremamente importante para a mulher. Piercing no nariz, mamilo. E qualquer parte que interfira na energia... Aqui, não. ...nesses caminhos energéticos... E na língua. ...podem atrapalhar. Agora, quanto isso pode atrapalhar para um para o outro? Depende. Doutor, ainda falando sobre metais, só para a gente poder encerrar. Quando eu coloco um relógio, por exemplo, né? Relógio de ouro, relógio de prata, né? A partir do momento... E eu não sei. De repente, eu estou fechando um canal de comunicação aqui. É só para você entender. Aqui tem vários meridianos. Em cada braço, eu tenho três meridianos na parte in, né? Tá. Coração pericárdio, né? E o pulmão. E três meridianos na parte ângua do braço, né? Intestino delgado, triplo aquecedor, intestino grosso. Certo. Você está interferindo numa região extremamente importante das mãos, né? Dos punhos, dos tornozilos também são extremamente importantes. Tem pontos muito importantes nessa área. Tá. Pode ser que afete, pode ser que não. Mas depende de cada quadro. Isso vai mudar de pessoa para pessoa, né? Essa captação de energia dos índios. Depende da imunidade da pessoa. Pelo menos tire para dormir. É isso que a gente fala. Certo. Para que isso não interagisse. Então também não dá para identificar. Se for comprar um anel, qual que é melhor? Ouro ou prata? Depende de cada caso. Depende de cada um. Então, a pessoa tem um quadro de cervicalgia grave, dores de cabeça, e usa um anel de ouro no dedo médio. Sim. Aqui eu falei. Aqui é cervical, não é? Cervical. E cabeça. Se eu uso um anel de ouro nesse dedo, eu estou tonificando o quê? A região ou o problema. Então, só às vezes de você tirar o anel desse dedo, aquela dor de cabeça, aquela tensão cervical, passa. Pronto. Perfeito. Então, a ideia é, princípio da indicação, tire os anéis. Você não sabe o que está acontecendo, tire os anéis. Com licença. É, por isso que o homem nasceu. Deixa aí. Eu estou sem anel, sem anel, sem nada. Só com brinco, né? Também o brinco do tamanho do... Já vale, né, Maria Cândida? É, isso aí. Já vale por tudo, né? Agora, Alexandre, obrigado pela presença. Obrigada. Pela explicação, né? Se alguma dúvida ficou para você aí de casa, 0-11-944-94-5023, pode. Deve mandar o WhatsApp para a gente, né, Maria Cândida? Com certeza deve. A gente adora receber de todo esse Brasil grandão. Bom, vamos falar de exercício físico daqui a pouco. Ficar em forma não tem de ser uma ciência complicada, né, Rafael? Exercícios simples, utilizando o peso do corpo, podem ser uma excelente escolha para ganhar força e massa muscular. Dar impulso ao fitness cardiovascular e queimar calorias. Está convencido? Não sei ainda, viu? Vou aprender a pratica daqui a pouquinho. No próximo bloco, então, você vai conhecer como funciona. Na intervalo, o do Posto já volta.